E aí a música se chama Shabondama, Shabondama em japonês, que quer dizer bola de sabão. Eu vou cantar em japonês, depois em português e a gente vai cantar junto em português. Vamos lá. A música se chama Shabondama em japonês. Isso aqui se chama Shabondama em japonês, a tradução é três cordas, é tipo um violão japonês. Shabondama em japonês, Shabondama em japonês, Shabondama em japonês, Shabondama em japonês, Shabondama em japonês. A música se chama 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 Shabondama em japonês. Shabondama em japonês. A música se chama 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 Shabondama em japonês. Estourou e sumiu, estourou e sumiu, bola de sabão sumiu, bola de sabão sumiu, não voou e sumiu, não voou e sumiu. Ela nasceu mais de repente, estourou e sumiu, estourou e sumiu, vento, vento não sofre não, vento, vento não sofre não, vamos soltar bola de sabão, vamos soltar bola de sabão. Aplausos Vocês estão aptos a ir um karaoke box, caralho!